Ainda no Vale do Jequitionha, na cidade de Virgem da Lapa, um homem foi preso em frente a um bar, no bairro Alto São Vicente. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava aparentemente com sintomas de embriaguez, entre eles mau hálito, olhos avermelhados e fala desconexa. Durante uma vistoria no carro do suspeito, a PM encontrou no banco traseiro e dentro de uma bolsa, uma pistola calibre 9mm e 11 cartuchos intactos. O suspeito de 40 anos apresentou a documentação, contudo, encontrava-se em desacordo com um decreto, transportando arma de fogo municiada e fora da rota prevista na guia de tráfego. O homem foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e conduzido para a delegacia da cidade de Araçuaí, também no Vale do Jequitionha.